Uhul! Olá! Estou bem pronto para falar de um monte de coisa? É muito bom. Porque a gente tem diversos, é difícil de falar de um título só, né? Então, hoje vai ser aquela salada mista, um pouquinho de cada coisa. Então, como eu estava falando numa outra live que teve da C6 Esperança, deixa eu fazer a minha apresentação, eu sou Isabelle Félix, eu sou editora na Panini, e aí sempre quando eu vou explicar qual é o meu setor na Panini, eu falo, gente, é o seguinte, não é nem Marvel, não é nem DC, não é nem Mangás, não é nem Turma da Mônica. Sou eu! Pelo menos, Isa, quando você fala, você trabalha na Panini? Ah, então, quando perguntam para a gente, ah, então você faz quadrinho? Não. Você escreve quadrinho? Não. Você colore o quadrinho? Não. Sabe que existem outros departamentos além do editorial numa editora? Mas é sempre bom a gente explicar, né? Eu sou super a favor. E você é mais fácil, Isa, porque nós, além dos diversos, a gente cuida de Marvel ou de si, né? Então fica bem mais fácil. Sim. É, e deixa eu me apresentar também aqui para o pessoal. Eu sou o Douglas, eu cuido atualmente do marketing de Marvel, Disney e recentemente herdei marketing de mangás. Então, em outras lives, vocês vão me ver aí falando de mangá também. Mas não nessa live. Nessa live a gente não tem mangás. São universos diferentes, pessoal. Essa live não é para falar de One Piece, tá bom? A gente vai falar de mangás em outra ocasião. Show? Bom, e eu cuido de DC, aí eu cuido de Bonelli, de Netflix, Miller World, O que mais? Nossa, é muita coisa. Eu não sei. Eu não sei todos. Vai cuidar de TKO, né? Walking Dead. Tem muita coisa. A gente vai, inclusive, falar aqui, né? Que são não só os nossos lançamentos de 2020, o que foi que a gente trouxe para cá. E falar mais desses títulos que são super legais. Tipo, como é que foi o nosso ano de 2020 na Panini. E também algumas novidades de 2021. E eu já vi que tem aqui o Fábio, da 313, que é o bro que fica fazendo as coisas da Disney. Aí, Doug. Já está falando de Tendo Ars. Esse? Isso. Vamos falar de Tendo Ars. Está aqui, está na mão. Deixei aqui já para poder, tirando, mostrando. Vocês querem começar com o Disney, então? Pode, pode. O Marcelo Alencar também está aqui. Aqui também, é da 313. O Fábio e o Marcelo Alencar são os caras responsáveis pela edição. No caso, eu faço a coordenação. Então, eles são os caras... Tipo, o meu braço direito, praticamente, que me ajudam bastante. Ajudam bastante a gente nos produtos. Disney que são lindos, lindos. Meu Deus, como são lindos esses produtos. São mesmo? É tão lindo ver as capas. Você fica... Putz, que capa maravilhosa. Vamos começar, então, com a coleção Barques? Bora. Estou com o Barques aqui. Inclusive, eu acho que vale a pena comentar para o pessoal que é tão louco do Natal quanto a Isa. tem edição especial de Natal de Cal Barques saindo. Natal em Patópolis. Está maravilhosa. Deixa eu pegar uma página aqui que eu amei. Isa, você já fez tudo? Isso daqui é a cara da Isa. Árvore de Natal de 30 metros. Ela não escutou o nome da internet. Oi, cara? Ela não escutou, porque ela estava sem o fone colocando o seu chapéu de duende. Eu mostrei uma página aqui, Isa, que tem uma árvore de Natal de 30 metros no título do Barques, que é a sua cara. Para quem não sabe, a gente não está entendendo nada, gente, a Isa é a louca do Natal. Ela ama Natal. Ela quer saber muito de Natal. Então... É kit de Natal. E o lançamento de Natal. É publicação de Natal. E aí, quando eu vi que seria esse lançamento do Cal Barques, que seria relacionado com o Natal. E também eu me lembro que no final de 2019 também teve uma outra edição da coleção Barques, que também foi temática de Natal. Eu fiquei tipo, ai, que ótimo, né? Nós teríamos algo temático. E é legal a gente trazer o Cal Barques, porque ele é um dos caras, assim, muito importantes na criação e desenvolvimento de quadrinhos da Disney, né? Tanto dos patos. Foi ele que setou muita coisa em relacionado à arte, sobre o traço, sobre o humor. E aí a gente fica muito feliz de estar fazendo essa coleção aqui na Panini, que a gente está dando continuidade a ela. e está quase alcançando o que está saindo, assim, nas gringas. E é um ótimo material para quem quer conhecer mais de quadrinhos, no geral, quem quer saber mais de Disney, porque também é uma coleção que é muito rechada de conteúdo extras. É muito, muito caprichado mesmo. E você meio que dá... É meio que uma máquina no tempo, né? Porque ele mostra como era diferente aquele tipo de humor, aquele tipo de história. E é lindo, velho. É lindo. Total. Até o próprio Fábio comentou ali... Não, o Marcelo comentou do Treino da Alegria, que é esse daqui. Que também tem um clássico natalino. Boa. Aí. Pessoal que curte, aproveitem. E vai ter bastante Calbarks ainda no ano que vem, né, Isa? Sim, o pessoal aqui já está perguntando quando é que teremos a republicação. Na verdade, não seria nem republicação, né? Seria a publicação dos primeiros volumes. É o que a gente está estudando, realmente, porque isso remete... Gente, meu gato está querendo comer minha planta, por isso que eu estou meio louca aqui. Isso remete a um lançamento que a gente vai ter em 2021, que é a coleção Don Rosa, que a gente terminou agora em 2020. A coleção que são dez volumes, a gente lançou do sexto ao décimo. E aí agora a gente vai lançar do primeiro ao quinto volume, só que agora com uma edição nossa, né? Que é a edição dos meninos que estão aqui. Que aí a gente vai ter uma tradução nova. Então é todo um outro capricho para ter a coleção toda bonitinha da Panini, do Don Rosa. Exato. É, até... A gente acho que já pode até dar uma data, né? De mês, pelo menos, Isa. É? Eu fiz o lançamento essa semana. O Don Rosa, ele está para sair ainda em fevereiro agora, né? Isso. E ele será bimestral. É porque o Cal Barca, se eu não me engano, ele também vai ser bimestral, mas agora me foge exatamente quando é que ele começa a sair. E... Mas a partir de fevereiro já está lançando aí o primeiro volume de Don Rosa, O Filho do Sol. Maravilhoso. Então, para o pessoal que queria conferir a coleção de Don Rosa desde o início, a gente vai trazer já agora em 2021. A Mariana Vilela, ela está perguntando aqui se vamos continuar com a coleção Os Anos de Ouro de Mickey. Sim, está nos planos. Mas aí, lembrando também uma coisa que a gente está batendo bastante nesse martelo, é que... Tudo que, de fato, está confirmado que vai sair é o que sai no nosso catálogo Panini, que a gente está lançando bem... Dois meses, eu acho, né? Que a gente está lançando... Depende do mês. O próximo vai sair só em janeiro. Isso. Ainda em dezembro, para quem está ansioso, ainda em dezembro a gente tem o catálogo de janeiro e o nosso plano é logo no início de janeiro, até pelo menos a primeira metade de janeiro, a gente conseguir trazer o de fevereiro e março juntos. E o que você me lembrou agora, né? Em janeiro vai sair um volume de coleção... Os Anos de Ouro de Mickey, que é o volume 6, se eu não me engano. Então, estamos aí dando continuidade, sim. Luísa, vamos falar um pouquinho dessa coleção dos Anos de Ouro, porque bastante gente que acompanha pode não conhecer. Formato um pouquinho diferente, né? A gente não tem muitas publicações mais deitadas, assim. O que você pode falar para a gente dessa coleção? Então, a coleção Anos de Ouro, sua coleção de tiras, mas que elas não só funcionam independente, como elas também funcionam como conjunto, porque elas são uma história, né? E tem uma edição que mora muito no meu coraçãozinho, se eu não me engano, é o volume 3 ou é 4? É um quando aparece o Squalidos, que é um personagem que ele é um extraterrestre e que o Mickey conhece ele, a nave dele é do tamanho de... Não, não é esse que o tamanho é do tamanho de uma moeda. Eu estou trocando já. Mas o Squalidos, ele fica falando com pele. É quase como se fosse a língua do P. E ele é muito fofo, ele é muito maravilhoso, esse. E é muito legal que nessa coleção a gente tanto vai acompanhar o Squalidos chegando, como é que surgiu esse personagem, as aventuras dele com o Mickey, como a gente também vai ver nessa coleção em breve, o Squalidos dizendo adeus. Ou se eu não me engano, acho que esse foi o volume quinto. Eu posso também estar já confundindo aqui as coisas. Muitas informações. E aí você vê todo o desenvolvimento desse personagem. E é um Mickey diferente que a gente está acostumado, porque a gente termina vendo todos esses anos em que o Mickey foi tratado nos quadrinhos na Disney. Então, mudando de personalidade, mudando de traço, ele ficando mais relaxado, eu diria, mais engraçado. Eu gosto bastante dessa coleção, tanto em relação para colecionar como para conhecer mais o personagem e para conhecer também o universo Disney. É, e para quem gosta de pegar quadrinho e que não tem muito tempo ou às vezes precisa pegar quadrinho à noite, depois do trabalho e tal. São aquelas tirinhas bem rápidas que você curte um pouco, coloca o marca página ali e pega depois e você não tem aquele gap de ter que relembrar o que já foi lido. Então, é excelente. E também é recheado de extras. Tem muitos textos informativos. As curiosidades de como é que os personagens foram criados, o contexto da época. É muito rico. Muito, muito mesmo. Gente, me dá um segundinho. Eu preciso pegar um paninho para limpar o óculos porque parece que eu estou doido no quinto. Eu não estou enxergando vocês. Espera aí. Hoje está a live de Salen aprontando mais do que nunca. O Doug ficando cego. Bom, alguém falou aqui nos comentários sobre aumento de preços, como que não deixam a gente falar de aumento de preços. A gente já fez duas lives falando do aumento de preços, tanto no Dois Quadrinhos quanto no... Como que era que chama? Esqueci, deu pra... Fernanda. Isso, no Central HQs. Então, a gente fala, sim, do aumento de preços. Por que a gente está aumentando o preço? Não é porque a gente quer ficar rico ou porque a gente não vai ficar rico assim? Então... Olhem lá, se vocês não viram, se vocês tiverem alguma dúvida, falem com a gente. mas os preços é o que a gente está conseguindo pra lançar, senão a gente não lança. Podem continuar com o Disney. Eu vou aproveitar um pequeno paralelo aqui, aproveitando que o Von Dills aparece em várias lives nossas. Essa não é uma live de Marvel, mas... Trazendo uma resposta pra você, Von Dills. Ele está perguntando a semana inteira, coitado. A gente vai ter sim, tá? Já foi aprovada a arte, a gente vai divulgar. E, só pra você ter uma ideia, o próximo pacote de assinatura de X-Men vai vir com um desconto bem legal e ele vai da edição 5 que começa o Aurora de X até a edição 16 que é a última antes do início do Arco Império, tá? Então, aproveita. Ele deve ser divulgado ainda esse ano, viu? Esse pacote. Fica de olho lá na página do Assine Panini. Beleza? O Eduardo Pinheiro está falando aqui que está tendo desconto na loja, né, gente? Sim. Isso. O desconto que vai até domingo é Bienal 2020 tudo com 30% de desconto na loja compras acima de R$ 99 frete grátis. Então, aproveitem. E outra dessa eu não sei quando. Eu não sei se eu fico triste ou feliz com o comentário do Clayton na vontadezinha de chorar. Vocês não vão ficar ricos. agora tem que entender que vocês são funcionários da Panini. A gente não tem a profissão de ficar rico mesmo, tá bom, Clayton? Infelizmente. Lembrando que eu sou formada em Direito se eu quisesse ficar rica. Acho que eu estaria ainda na área jurídica. Eu larguei Ciências da Computação. Poderia estar atrás do Departamento de TI. Enfim. Mas é o Medicina, então... Todo mundo aqui fez uma escolha deliberada. Não vamos ficar ricos. A gente trabalha por amor mesmo. Ai, gente. O Murilo, ele tá aqui. O Murilo já fez algumas perguntas sobre o Zé Carioca e estamos estudando o Zé Carioca. É isso. Tá anotadinho assim no nosso caderninho, tá? Ele tem um lugar muito próximo no coração da gente e a gente quer muito, mas ainda não tem nada confirmado, tá bom? E agora, então, continuando com o Disney, a gente pode falar agora então de Kingdom Hearts? Vai? Que a gente tá... Estamos terminando mais uma saga. Você tá ansioso por quê, Doug? Diga. Porque eu gosto muito da saga que tá saindo agora. O 358 sobre 2 foi um jogo que eu não joguei junto com os outros. Eu joguei ele muito tempo depois. E eu gosto muito da saga de como eles revisitam as origens da Organização 13, Organização X, 1, 1, 1, que eu não entendi por que escrever assim, mas ok. E aí... Não, então, peraí. Me diz, já que você jogou o joguinho, o que é que é 358 sobre 2 dias? Por que é tão complexo? A ideia dos 358 sobre 2... Fala, Carol, você ia falar alguma coisa? Porque eu fico pensando que é metade do ano, é meio ano. Não é metade do ano. Não é metade do ano. Eu fico pensando que é meio ano. É que é o seguinte, a gente está falando de dois personagens principais. E aí, o que a gente tem? A gente tem os 358 dias, que é exatamente uma semana a menos de completar um ano. E ele vai contar esse período de 358 dias, que na história marca o tempo em que o Roxas ele participa, ele fica antes de entrar para a Organização 13. então ele é o período de tempo ali e ele é dividido por dois. O Marcelo está colocando ali nos comentários. Ele é dividido por dois porque a série foca nos dois personagens. Tanto no Roxas quanto no Sora. Então a gente tem dois personagens aí tendo esse período de tempo não diria contado, mas pelo menos exposto na história. Entendi. É um nome de Deus tempo, sabe? mas é... A história... Explicar a história de Kingdom Hearts é muito difícil. Tem vídeos tentando explicar e é muito complicado mesmo. A gente recomenda a ler uma ajuda. Dá uma ajuda. Lembrando que para quem está procurando as HQs de Kingdom Hearts, agora no finalzinho do ano a gente está lançando o primeiro kit de Kingdom Hearts que vão ser os três primeiros volumes. esses três aqui. Sendo que os dois contam a história do Kingdom Hearts 1 e o azulzinho conta a história do Chain of Memories. E a gente vai trazer eles para um preço promocional. A gente vai fazer o kit e o kit vai ter um descontão aí bem bacana. O HQ Barata ele está perguntando quantos volumes serão 358 sobre dois dias. Serão três volumes. O terceiro volume ele deve sair agora em janeiro. Doug, eu queria só que você mostrasse o tamanho que tem cada um desses volumes. Porque a gente fez realmente uma edição enorme. Eu vou pegar um Anos de Ouro do Mickey para vocês conseguirem preparar. E ele tem um acabamento bem diferenciado não só pelo fato dele ser capa dura mas ele também é papel cocher mesmo ele sendo preto e branco. E... Vocês vêm aqui em cima do Roxy. Doug, abre para a gente ver dentro. Então é uma excelente coleção. Também é um excelente presente, né? Para todos os gamers aí, saudosistas também. Acho que pelo reflexo vocês já conseguem ter uma ideia da gramatura desse papel. É altíssima. Eita, está caindo as proteções de guarda aqui. Joga fora essas proteções aí que estraga o livro. Eu ouvi isso mas estraga o livro depois de tipo oito anos com o negócio dentro do livro, né? Então calma. Mas eu não sabia e eu guardava todos os livros com as proteções vou começar a tirar. Super tira, hein? Ele estraga mesmo mas é um mal necessário para quem se pergunta por que que vem esses plastiquinhos aí é para quando ele sai da gráfica a cola que gruda a guarda não colar a página de dentro. Então é uma proteção a mais para não ter problema com as páginas que estão em contato com a guarda. E aí dando continuidade nessas linhas da Disney a gente tem também as graphic Disney que também são um queridinho nosso que são agora me fugiu a palavra são adaptações de obras tanto de livros como Pé na Estrada do Tuqueiro e também de Frankenstein e também de Drácula como também de filmes que são adaptados com aquele humor típico da Disney que é um humor mais leve que é um humor mais divertido por assim dizer e que sempre faz umas brincadeirinhas eu gosto muito do Drácula quando ele fica trocando sangue por beterraba que a personagem ela gosta muito de comer várias beterrabas e vai seguindo sempre nesses mostes e as artes também são lindíssimas das graphic Disney. Gente e sério você lê o pateta forçando o sotaque alemão é muito bom é muito bom eu lia dando risada é muito engraçado de verdade e tem vários pródios a mais recente que a gente lançou eu tenho aqui em cima a gente chegou a comentar dela na última live que a gente fez lá pra CCXP mas gente olha que coisa mais linda né pra Margarida que tá morrendo de ciúmes porque baita casalzão não posso falar casalzão mas a ideia é essa e pra quem gosta quer conhecer a origem dessa personagem maravilhosa Rainha Regina tem também o Tesouros Disney contando essa história muito legal então os dois juntinhos aqui porque foi é o que a gente pensou né em trazer esses dois juntos pra porque um traz como é que essa personagem surgiu né a Regina e o italiano fica Reginela e eu gostei muito do nome em italiano Reginela ficou muito na minha cabeça Rainha Reginela como é que ela surgiu lá desde o início e aí depois como é que fizeram uma continuação dessa história de amor do Pato Donald que é ai meu Deus do céu é muito 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 lindinha Rainha temporal completa a saga da Rainha Regina que também mereceu um volume de tesouros exatamente aí vieram os dois juntinhos a gente lançou dá tanto pra você conhecer a personagem e depois sofrer ainda mais um pouquinho com essa história de amor o Pato Donald participando de uma história de amor eu acho um troço muito louco o Donald mas funciona na verdade dá até uma graça a mais né porque ele é todo atrapalhado eu gosto muito das histórias da Disney que trazem esse contraste de quando o Donald precisa ser responsável mas o lado atrapalhado dele deixa aquilo fofo um título que a gente tem é que tá nossa tá lá no topo do meu armário não vou conseguir pegar agora mas é o Donald duplo que é das séries Disney velho é hilário porque você vê você tem a Isa é muito bom porque você tem o Donald sendo um peão estilo James Bond e ele não ele gente olha isso é sério é maravilhoso a gente tem o Donald tendo que ser um cara super espião sabe bem em soft mode e ele consegue ele faz do jeito dele mas é fofo é aquele atrapalhado que você fala meu muito fofinho sabe e aí agora a gente já entrou nos tesouros Disney não aqui não são nem nos tesouros Disney é série Disney esse daqui eles são séries Disney essas séries Disney pra quem tá se perguntando são títulos bem maiores eles normalmente pegam tipo 10 12 issues eles são bem grandões com acabamento bem maior e a gente tem alguns deles ganhando o volume 2 agora né a gente vai ter já em 2021 a Isa derrubando tudo lá já em 2021 a gente vai ter o segundo volume do Mancha da Trevas agora no finalzinho do ano a gente trouxe o segundo volume do Fantômio também é maravilhoso né eu comecei a derrubar coisas aí eu parei de pegar coisas ali mas eu trouxe aqui o Star Tranco a gente percebeu isso e o Dominadores esse daqui ainda tá no plástico ele tá com muita Dominadores de Amerrações Inhumanas que é o Peninha gente o Peninha lidando com o E3 olha que maravilha e por mais que eles não façam parte da coleção Graphics eles também pegam um pouco da ideia de outras obras então Star Tranco fica até nítido no que eles se baseiam né com Star Tranco exato e o Dominadores ele tem uma pegada muito Ghostbusters do tipo quando eles falam Dominadores de Amerrações Inhumanas é bem isso é de ir atrás de várias criaturas é muito muito legal só não são só ghosts né tem uma o Ricardo Azevedo ele tá perguntando aqui será publicado no Tesouro Disney Ok Quack Ok Quack vai vir em 2021 aí vocês já queriam aí algum lançamento além da gente estar continuando com a com a série do Dom Rosa eu tô tentando abrir esse plástico e tô falhando miseravelmente além da gente estar continuando com a série do Dom Rosa e com o Anos de Amerrações e com o Carl Barks a gente também tá dando continuidade às séries aos Tesouros e às Graphics e um deles vai ser o Ok Quack até agradecendo aí o Euler que falou pra gente organizar a gente já tá fazendo isso tá Euler a gente tá revisando vários títulos na loja pra que essas subcategorias de Disney fiquem organizadinhas então vai acontecer pode ficar tranquilo eu nunca tive tanto trabalho pra abrir um quadrinho e a gente já vai mudar de assunto sabe não Bruno a gente não vai falar só de Disney a gente gosta muito de Disney mas diversos Bruno não quer dizer nem Marvel nem DC nem mangás tá então esses que são maiores vão ter lives a parte beleza DC a gente já teve um monte essa semana sim que a gente tá com a coisa mais linda eu vou passar o resto da live só mostrando coisas de Nominadores de Ameaça Inhumana só de Revolta fazer valer né eu morro de medo gente o Marcos sugeriu a gente abrir com estilete eu morro de medo cansei de não Marcos que era do historial oi Marcos ele acompanhou todas as nossas lives né bom acho que a gente pode começar a migrar para os outros diversos né se não Disney toma o tempo da galera já foi 25 minutos só de Disney a pessoa tá contando assim também quero aparece aqui em cima para mim vou deixar mais uma pergunta algo do super pato você vai falar alguma coisa Isa é eu preciso beber água também desculpa gente Bruna a gente vai ter mais mais mas acho que só o ano que vem agora inclusive 2020 também já tá acabando daqui a 5 minutos então eu já tô pensando em 2020 bom começando os nossos diversos a gente começou o ano bem em janeiro com este lançamento sensacional que foi o Bowie esse tá no meu coração forever ele conta a biografia do Bowie em quadrinhos gente é muito muito legal ontem a gente falou assim alguns quadrinhos poderia dar de presentes até para quem não curte quadrinhos esse é um deles eu dei esse quadrinho de presente eu faço parte dessa estatística esse quadrinho ele na verdade me trouxe prejuízo porque eu dei ele de presente para minha mãe e minha mãe voltou a ler quadrinhos entendeu agora quando eu levo para lá a minha mãe pega para ela os quadrinhos que eu tô levando de casa entendeu principalmente os da Disney então parabéns dona Isabelle tá me dando prejuízo e eu estou perdendo os meus quadrinhos para minha mãe o Sidão que é editor na Maurício de Souza ele tem uma campanha que é de quadrinhos de presentes e já era algo que eu já fazia antes mesmo dessa campanha e tipo é muito bom você estar dando quadrinhos de presentes de Natal de aniversário seja lá qual foi a data comemorativa porque é mais difícil de você errar não só porque existem alguns quadrinhos que são tipo muito básicos e todo mundo vai gostar tipo a pessoa gosta de música da Bowie aí a pessoa lia muito Disney quando era criança aí você tem algo de Disney ah é uma criança de fato aí você tem DuckTales por exemplo a gente não falou mas enfim Carol já não deixa a gente falar de Disney da turma da Mônica e assim você não vai errar tamanho dando quadrinho você não vai errar cheiro sabe aquela pessoa que você quer dar um hidratante dar um perfume tipo ah eu não sei qual cheiro que essa pessoa gosta quadrinho não tem esse problema não vai ficar apertado então assim é um negócio que é muito muito certeiro eu aproveitei mas é porque tipo é minha vida é isso eu aproveitei Black Friday CCXP agora com o Ponda Bienal e todo mundo na minha família praticamente vai ganhar quadrinho todo mundo minha filhada já vai estar sempre todo mundo vai ganhar quadrinho esse ano vai ser o ano dos quadrinhos e é uma forma de entretenimento que a gente não está podendo sair de casa meu Deus vocês nem gostam a pessoa brotou a Isa desenhou algum símbolo wicca aí no chão mordeu o dedo bateu o sangue e te chamou o Sid então qual foi o último quadrinho que vocês deram de presente pessoal Carol Isa eu fui o Turma da Mônica sem palavras que era uma criança que não sabia ler então é sensacional eu acho que bem, enfim o meu teve o shampoo mas é porque também o shampoo do do Roger Cruz que a gente chegou a lançar também mas também eu tenho muito o costume de doar quadrinhos tem uma hora que a gente enfim dá pra vocês verem aqui na minha casa tem uma hora que não tem mais onde colocar e enfim eu também acredito muito no fomento de leitores por meio de doação então foram duas caixas gigantescas eu não vou lembrar exatamente quais foram isso eu também isso eu também porque eu tinha muita coisa e eu não tinha tanto espaço então eu dou pra bibliotecas de de creches de escola porque já li não tenho tanto espaço alguns não alguns eu guardo assim mas eu ainda dou muito quadrinho eu tenho uma colega que é professora coordenadora de escola pública e ela montou um projeto muito bacana na escola dela de incentivar a leitura de quadrinhos então também quando eu vou doar coisa eu já dou direto pra ela que ela montou um cantinho lá só pra projetos com quadrinhos e é a coisa mais linda inclusive se ela estiver assistindo um abraço pra tia Bip muito fofa projeto maravilhoso voltando no nossos diversos aproveitando que o Sidão tá aí ele é o cara que eu conheço que mais gosta disso boa isso aí faz parte da nossa linha isso da nossa linha bonele e que sai do 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 que é bem moderna acredito eu dos boneles então esse daí é um faroeste mas que o protagonista é um homem negro e é todas as aventuras dele não só perpassando pelo fato dele ser um homem negro que está ali no faroeste como também várias outras aventuras também tem uns romances também tem 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 explosões e também tem tiros é tipo é muito divertido e tá bem bonita essa coleção a gente lançou já três volumes dois três ou a gente começou a lançar o ano passado 2019 e a gente terminou essa trilogia esse ano continuando na bonele Mr. No Mr. No também são três exemplares tá vendendo muito bem graças a Deus e é uma releitura de um personagem clássico por assim dizer né da bonele o Mr. No e aí eles fizeram então uma versão graphic novel com esses três volumes deu uma repaginada no personagem deu uma modernizada no personagem e a gente também trouxe ele pra cá e a arte é lindíssima nossa e pra adultos né nesse caso sim são quadrinhos voltados já mais pra adultos tem temáticas mais adultas não recomendamos para menores de 18 e um que também conquistou meu coração o monolith que é um carro super futurista até pra filme dele né é um carro super futurista e a mãe tá com o menino seu bebê de dois anos alguma coisa assim preso dentro do carro e o carro é super hiper mega seguro e ela não consegue abrir o carro no meio do deserto então ele prende muita atenção a arte a coisa mais linda desse planeta eu curti muito muito mesmo essa arte ela é diferente do que a gente vê no padrão ela é mais simples menos linhas inclusive mais ágil e tem essa história daí que deixa qualquer um aflito né pode continuar não eu ia falar que a gente também chegou a lançar a Xambara que aí completa a nossa coleção Bonelli e continuando em Bonelli a gente também teve a coleção a gente tá começando agora essa coleção de Tex que é o Tex em cores a gente já lançou dois volumes tem aí as capas ou eu simplesmente furei o nosso a nossa eu acho que tem as capas deixa eu ver porque o Tex também é um queridinho dos quadrinhos ae o segredo do juiz esse daí é um dos volumes Tex também é um personagem ícone nos quadrinhos não só quadrinhos assim claro nos quadrinhos italianos sim mas eu diria que também no mundo inteiro é um dos cowboys mais conhecidos que existe no mundo e ele tem várias e várias aventuras e a gente fez uma seleção de aventuras que são icônicas e dessa vez a gente trouxe em cores e em capadura e a gente vai dar continuidade a essa coleção em 2021 sensacional alguém perguntou de The Walking Dead que é o próximo na nossa lista acabou The Walking Dead no número 32 então a gente fechou toda a coleção de The Walking Dead então tem todos na loja Panini vocês podem procurar vou colocar aqui o link vocês podem procurar que tá tudo lá deixa eu fazer aqui um comentário que era algo que eu tinha também em mente que o Robert Deacon ele tá falando Tex, herói de tiozinho cara, eu acho que tem muito leitor antigo realmente que gosta de Tex e tá tudo bem mas aí quando você começa a ler e a depender das aventuras que você pega tipo, é legal real tipo, é divertido mesmo eu acho que vale não só pra conhecer de quadrinhos que sejam italianos como também os traços porque tem uns artistas que são incríveis que tão desenhando Tex e é gostoso de ler tipo, você realmente parece que você tá ali assistindo um filme faroeste um filme de aventura tipo, é legal real eu acho que fica até um convite aí, né porque o pessoal tem muito disso de dividir os quadrinhos em nicho então, Tex, Conan esses quadrinhos são pra gente mais velha meu, dá uma chance pra esses quadrinhos que vocês vão se se surpreender pra cacete tipo, é muito bacana o Conan é um exemplo assim, a gente vê o público mais velho comprando mas quando a gente vê o pessoal que gosta de HQ de heróis e tal tendo contato com a coleção da Espada Selvagem de Conan com o Omnibus que a gente lançou o pessoal curte pra caramba então assim mesmo com as mensaisinhas que a gente lançou esse ano teve bastante gente nova comprando as fininhas do Conan foi sucesso isso não tava nem na pauta mas enfim a gente vai porque inclusive quem tipo, quem tava escrevendo essas coleções também são tem uma mescla, né tem tanto uns autores que são mais atuais eu me lembro que tem uma que tem um Jeans Up tem uns que tem acho que Jason Maron e aí terminam trazendo umas histórias mais modernas assim como também em algumas edições e umas histórias antigas então tanto pra novos leitores virem a conhecer e também a participar das aventuras do Cimério de Bronze como também depois pra conhecer essas histórias mais clássicas então tipo dei chance, sabe eu acho que é super válido e a gente tá defendendo você, Jorge que é a gente não é anúncio mas é uma pequena informação se você que tá assistindo aí a live por algum motivo é leitor novo ou não sabe pra onde começar a ler HQ a gente preparou uma sessão lá na loja Panini dedicada a leitores novos então lá vocês encontram desde HQs que são número 1 HQs em capa dura que são arcos novos ou one shots HQs que realmente você pode começar a ler por ali então dá uma olhadinha a gente deixou lá em destaque é uma categoria de títulos indicados pra novos leitores tá bom e ontem teve a live de DC novos leitores que a gente falou de vários segmentos desde cinema até pra criança pra adolescente também focado em novos leitores total continuando a gente eu te interrompi em relação a The Walking Dead desculpa que a gente terminou toda a coleção aí bonitinha a gente tá tentando manter todas as edições na loja da Panini e aí inclusive tipo ai não tem mais determinado volume bota ali no avismi que a gente tá usando esses dados né pra gente poder reimprimir e também pra pensar no futuro né e vai ter a pesquisa de reimpressão também em janeiro então não valendo só pra The Walking Dead pra tudo em janeiro a gente tem pesquisa de reimpressão então participem depois de The Walking Dead a gente tem outro sucesso que é Hit Girl fala um pouquinho mais de Hit Girl por favor Isa eu gosto muito tanto de Kick Ass quanto de Hit Girl é porque assim se a gente começa lendo Kick Ass a gente gosta muito de Kick Ass porque é o cara ali meio que mais ou menos repensando super heróis dessa vez com o menino só que aí você conhece Hit Girl você fica tipo caramba Hit Girl é muito legal e aí então eles resolveram expandir esse universo de Hit Girl até agora a gente já lançou quatro quatro volumes três volumes exatamente quatro volumes de Hit Girl eu vou pegar aqui a coleção que eu tenho aqui do lado esse daqui é o quinto Hollywood não é que isso aí agora esse é o quarto é o Hollywood é o quarto o quinto ele tá é notícias pro futuro aí o quinto o primeiro que veio é o Hit Girl Columbia que esse daqui ainda tem no roteiro Mark Miller e tem na arte o Ricardo Lopes Ortiz e aí o segundo volume foi o Hit Girl Canadá que tem o Jeff Lemire no roteiro gente tipo o Lemire ele consegue fazer absolutamente tudo e na arte vai ter o Eduardo Rício então tipo assim é uma dupla incrível fazendo essa personagem que vocês podem ter certeza é mais de 18 anos vai ter muito sangue vai ter muita corrida não se engano e aí o terceiro foi o Hit Girl Roma que é esse aqui que tem no roteiro o Rafael a buqueria que tem o Rafael e o Scavone e aí agora a gente vai lançar o Hollywood que vai ter o Jeff Smith não tô trocando já o meu Deus mostra de novo a capa eu sempre esqueço o nome dele o Kevin Smith o Kevin Smith e dessa vez vai ter uma mulher desenhando que é a mesma de DC é DC Girls é uma linha da DC que é de de Supergirls de Supergirls e tipo eu achei muito legal esse volume porque a arte dela é muito muito bonita assim são cores pastéis é uma coisa assim com linhas finas só que é extremamente sanguinolento é extremamente tipo sangue espurrando pra tudo quanto é canto partes de corpos e uma arte assim biu biu divertidíssima essa linha da Hit Girl aí temos bandidas espaciais bandidas espaciais não é tão conhecida do público conta um pouquinho mais Isa então é Mark Miller sendo Mark Miller ele consegue fazer vários roteiros de aventuras que são divertidos de ler no caso aí são duas meninas que elas uma é mais durona e a outra ela tem uma cabeça ali mais pra fazer esses roubos e são aventuras no espaço dessas duas dessas duas mulheres então Mark Miller fazendo o que ele sabe fazer muito bem quadril divertido cinema purgatório o cinema purgatório agora é uma coleção que a gente já começou já tem alguns anos já tem uns dois ou três anos e que a gente tá finalizando agora no sexto volume são autores britânicos contando histórias estranhas é adulto é adulto é porque a melhor forma assim de definir porque não é uma questão de que seja ah é violento ah é sanguinolento ah mata um milhão não é isso é porque ele vai mexer com umas coisas ali estranhas sabe tem o Alambu tem umas coisas estranhas envolvendo e aí são casos várias histórias que tem cada um desse dessa coleção e que a gente tá finalizando agora aí esse ano aham ai coisas estranhas eu achei essa capa muito estranha quando eu vi a primeira vez ai é muito maravilhoso conta mais então meu nome minha pequena contribuição assim pro neonômico é que ele é pra quem gosta de sair do quadrinho e e tomar um banho pensar falar meu dá uma caminhada tem que dar uma volta evitar comer nas primeiras horas depois do quadrinho é quase uma cirurgia porque é pesado Providence ele é é o Alan Moore brincando com as histórias do Cthulhu né do Lovecraft então tem a estranheza das histórias do Lovecraft e de o que seria Cthulhu e do que ele seria essas seitas que que trabalham que enaltecem o grande Deus a grande entidade Cthulhu é uma história assim perturbadora vai ter cenas fortes é pra maiores de 18 anos real e é uma leitura muito grande eu acho que eu não tinha maturidade pra ler maiores de 21 tá mais mais garantido eu acho que é uma excelente iniciação inclusive assim pra histórias de Alan Moore porque depois ele termina também indo pra outros lugares que também são ótimos são maravilhosos e é muito legal que a gente também terminou uma coleção de Providence que tem o volume 1, 2 e 3 que a gente terminou recentemente inclusive a gente reimprimiu o primeiro volume em 2020 e é bem interessante dar uma começada com o Neonomecom pra saber como é que é esse universo e depois em Providence você é mais inserindo ainda nesse nesse mundo tão incômodo o Daniel tá perguntando se Providence é continuação de Neonomecom não não é mas tá ali na temática o próximo eu acho que chega a ter uma interseção de um determinado personagem mas não chega a ser uma continuação o próximo que a gente vai falar é Fashion Beast que eu esqueci de pegar a capa Fashion Beast é um relançamento que nós estamos fazendo da primeira vez que a gente lançou a gente lançou num TPBzinho com capa cartonada e aí agora a gente tá lançando em capa dura e também com extras e é uma história que fala sobre a vaidade e tem uma coisa meio também de a Bela e a Fera e tem também uma questão de discussão de gêneros novamente o Alan Moore ali explodindo a cabeça ali da gente e é uma história sobre uma uma personagem que você não sabe muito bem se é homem se é mulher mas termina se tornando a grande modelo de um desenhista de um desenhista de roupas no caso que ninguém conhece ele ninguém sabe o que é ele mas ele consegue editar a moda e é muito legal que começa a ter umas discussões sobre o poder da moda o poder e como o poder também pode influenciar as pessoas e a discussão sobre a beleza só que isso sempre de uma forma bem perturbada porque é Alan Moore agora saindo perturbadoras e terrorescas vamos para uma parte mais apesar que é bem às vezes é bem assustador no começo Stranger Things a gente lançou Stranger Things 1 que é o do outro lado e o 2 que é o 6 e ambos se passam na cidade a passo ao laboratório o que a Eleven estava além da Eleven existe vários outros números tipo a 3 que era uma da 9 que é prima da 11 não eu não sei mas assim tem essa parte bem suspense que é muito legal eu amo Stranger Things eu amo a série e os livros também estão sensacionais só que aí de Stranger Things a gente tem esse um pouco mais adulto e temos o Garoto Zumbis que é mais fã é um pouco mais infantil então a gente tem a gente continua até o ano que vem com essas duas linhas de Stranger Things uma mais focada no laboratório mais sombrio e outro mais fã para adolescente isso no caso o primeiro volume de Stranger Things no outro lado ele conta a história de quando o Will ele estava do outro lado para quem assistiu a série sabe que eles desaparecem que ele vai aparecer no mundo invertido e aí ele vai contar o outro lado vai contar como é que foi que ele sobreviveu ali é um side story enquanto que o 6 ele vai dar detalhes de outras crianças que a gente veio conhecer acho que na segunda temporada de Stranger Things que existiram outras crianças outros adolescentes que também foram testados e o Garoto Jumbis é muito bonitinho é muito fofo eu gosto bastante porque ele fala sobre amizade eu gosto de histórias que falem sobre amizade aí como a gente começou um pouquinho de RPG vamos entrar em Dangers and Dragons a gente lançou Baldur's Gate e Sombras do Vampiro essa é uma série que eu tenho um carinho muito grande porque eu comecei a jogar RPG por D&D e aí ver depois essas histórias que pegam um pouco do cânone do que é D&D serem transformadas em quadrinhos e por um cara o Jim Zubi ele gosta muito de RPG ele é um cara que manja muito de RPG e de D&D ver ele fazendo roteiros de D&D e ele também faz uns roteiros de Conan ele tá fazendo vários roteiros de vários quadrinhos diferentes é muito bom porque é muito leve ele é muito divertido e ele tem muito esse espírito RPGístico já que a gente tá em D&D a gente já corta com Rikimori a gente também lançou dois Rikimori D&D porque aí aí eu tava falando nessa coisa leve e divertida de jogar RPG e aí chega o avô do Rick né e que é uma pessoa completamente despirocada e aí ele quer conquistar uma menina no colégio então ele quer aprender a jogar RPG então ele chama a família pra jogar RPG e aí a coisa leve e se torna só muito insana com o Rick and Morin jogando D&D e continuando em D&D temos Valente a gente tava falando de quadrinhos que são bacana de dar de presente né tá aí o a minha prima faz aniversário junto com a minha mãe dia 26 e 28 de fevereiro mas assim comemoração é sempre junta pode dar de presente também e aí geralmente os presentes são entregues juntos e pra minha prima foi Valente pra minha mãe foi David Bowie e é gente é receita pra você aproveitar assim e aproveitando acho que vai ter anúncio bacana de Valente aí né Carol a gente já falou a gente anunciou na verdade na live que a gente fez com o ouvido a gente falou vai sair um box lindão de Valente acho que sai em janeiro e ele é em formato de ônibus e a coisa mais fofa foi o o Cafage que desenhou que desenhou óbvio mas que fez o box ele fez um pôster que é a coisa mais linda ele falou que vai autografar então vai ser muito legal vai ser bem legal e Valente ele entra nessa coisa de quadrinhos de presente pelo amor de Deus comecem pelo volume 1 porque é uma história continuada e e como ele fala sobre no mangá a gente tem o costume de falar que é slice of life a gente não usa isso tanto pra outros tipos de quadrinhos mas é como se fosse isso é um pedaço da nossa vida no caso ele começou contando as histórias das meninas que ele foi se apaixonando e depois terminou abrangindo outras partes da nossa vida além da nossa vida amorosa então começa a falar sobre você começar a entrar na faculdade os seus amigos e aí quando você monta uma mesa de RPG seus amigos jogando RPG e você crescendo é delicioso crescendo né crescendo não envelhecendo crescendo não e a gente tem o DC explorando não DC explorando Gotham que a gente comentou no painel da CXP ele fala dos locais de Gotham então ele tem um mapa de Gotham e ele fala o que aconteceu em cada lugar então aqui é a nossa Wayne aqui os Wayne foram baleados o Batman que está aqui a Prostas Corujas está ali então é muito legal esse está vendo a produção é toda fora do Brasil a gente está importando para cá então vai ser muito legal chega em até janeiro chega e o que está no Porto esperando para sair calma o livro da DC eu não sei se chega até janeiro não espera a gente antes anunciar agora eu vou fazer as coisas é é o de Vassouras é o de Vassouras está no Porto já a gente está esperando chegar era para ser dia 4 para vocês terem uma ideia como pode mudar as datas o Harry Potter Coleção de Vassouras era para a gente lançar na semana passada e ainda está no Porto tem até aquele negócio de nota fiscal de sair de importação e tal então atrasou um pouquinho o Gotham pode acontecer a mesma coisa então pode ser que não seja janeiro eu acho que aí vale a pena até dar uma reforçada na ideia da linha Panini Books né Isa porque lembrando que esses livros que a Carol está mostrando agora eles partem de uma premissa diferente ele não entra na linha Panini Comics eles são livros ele não é padrinho ele não é padrinho ele é um material à parte muitas vezes de colecionador para oferecer uma experiência de mergulhar nesse universo mesmo então o de Vassouras a ideia é exatamente essa é a gente para quem é Potterhead da vida é muito bacana o pessoal sabe a importância que o quadribol tem dentro da narrativa de Harry Potter melhor final possível para Gina foi o final dado para ela que é exatamente ligado a esportes às vassouras e a mesma coisa serve para o DC explorando Gotham e também para um que a gente ainda não tem a capa né que é o do Marvel capas variantes mas que também está previsto para o ano que vem e que conta a história das capas variantes dentro da Marvel ele eu recebi algumas perguntas do pessoal perguntando se ele era um livro tipo livro de artes de que mostra só é um livro só de capas não é o caso tá gente é um livro que mostra sim capas variantes mas que ele traz contexto ele traz relato ele traz realmente a importância que as capas variantes tiveram dentro da Marvel ele é um livro bem completinho eu falo que é aquele livro de deixar na mesinha da sala assim para visita na hora que você for pegar um vinho ela vai dar uma olhadinha também pode ser se você quiser porque ele é um livro bonito bastante para isso ele lembra um pouco livro de arte porque tem chega a ter umas páginas realmente que tipo são só capas ele geralmente essa linha de panini books que a gente está trazendo tem geralmente no miolo sempre tem uma página dupla e vai rolar isso no livro de capas variantes que a página dupla é um negócio assim que eu morri vendo aquilo ali mas ele também vai ter texto situando porque que surgiram as capas variantes no mercado estadunidense as temáticas que eles foram trabalhando depois no futuro porque que eles estavam trabalhando determinados temas e também tipo determinados personagens tipo todo mundo já viu que todo personagem da Marvel já se tornou meio Venom e isso é meio que uma temática de capa variante né Venomizar vários personagens diferentes e aí tem lá explicando onde é que surgiram todos esses Venom e as capas que existem de Venom é ótimo pra quem é Marvete né e quem é Marvete tem lugar no meu coração obviamente mas eu vou aproveitar que a gente está falando de capas variantes pra falar dois pontos importantes agora no final de dezembro início de janeiro vocês vão encontrar nas bancas uma edição dos Vingadores número 22 da mensal dos Vingadores mesmo com capa variante de Fortnite pra quem não sabe rolou uma parceria muito legal da Marvel com a Fortnite esse ano e o jogo recebeu vários personagens da Marvel então entrou Tempestade entrou Wolverine entrou um monte de gente e a gente vai trazer uma capa variante que foi a capa variante pra publicação dos Vingadores lá fora que é maravilhosa é a She-Hulk segurando um dos personagens de Fortnite e a gente conseguiu muito bacana trazer junto com essa capa variante um álbum do Fortnite então pra quem envia o álbum nas bancas e tava pensando em começar a coleção a capa variante já vem com o álbum na faixa é com inveja agora legal né não mesmo que da revista ficou bem bem bacana e falando de capa variante em fevereiro o início do arco do Homem-Aranha que é o arco do Devorador de Pecados ele também vai ter uma capa variante que a gente tá preparando a gente ainda não pode mostrar qual é mas é uma capa variante que tá ó linda linda, linda, linda depois me conta no chat privado que eu quero saber nem a Isa sabe dessa capa variante mas vai ser bem legal vai ser o início de um novo arco pro Aranha então se preparem alguém aqui tava perguntando de reimpressão de Valente é isso que eu ia falar já tá na gráfica falta tipo daqui a cinco minutos tá saindo quentinho gente tá aguarda na pila que o pãozinho tá saindo e tem um que a gente falou na outra live de diversos que a gente não falou hoje porque tá um super sucesso esgotou na Panini a gente tá vendo se vai reimprimir é a Dai foi sensacional assim ainda tem na Amazon ainda tem em outras livrarias mas aqui na Panini esgotou todos os estoques que tá vendo agora então a gente vai começar a pesquisar pra ver se vai reimprimir é sensacional aventurona aí também RPG meio sombrio agora eu vou pôr o Douglas na parede um pouquinho eu vou dar uma eu vou dar uma resposta estranha aqui que o Valdir tá perguntando qual o tamanho deste das capas variantes cara ele não é pocket é porque os tamanhos quando eles vêm pra gente eles vêm índices e aí pra transformar depois em centímetros eu fico meio confusa mas tipo eu não tenho nenhuma amostra aqui mas ele não é um livro pocket é um livro que vai dar pra apreciar bem as artes tá confia tem muita gente hoje não só aqui na live como em outros lugares que tá falando vocês não vão falar do aumento de preço de uma gás vocês não vão falar do aumento de preço de uma gás a gente já falou em duas lives no Dois Padrinhos no Central HQs a gente tá aumentando o preço de todas as publicações a gente não conseguiu segurar mais preço o preço do papel tá muito alto o preço do papel é em bola que não deu assim a gente tentou o máximo segurar os preços e não subir mas assim tanto pra mangá quanto pra DC quanto pra Marvel quanto pra diversos todos vão conseguir com esse aumento de preços é e aí não é uma coisa que afetou só o mangá eu acho que tem uma coisa que é bastante curiosa é que bastante gente só compra mangá do mesmo jeito que bastante gente só compra heróis mas isso afetou a nossa linha inteira tá de publicações então isso vai afetar MSP isso vai afetar mangá isso vai afetar heróis e cara não tem como a gente tem tem realmente que olhar pro mercado e ver como que tá a realidade do do nosso mercado brasileiro qualquer Google agora que você jogar quanto que tava o dólar dois anos atrás a gente deu um salto gigantesco então assim lógico teve a questão da pandemia teve a questão questões de governo de política que cara impactam de forma negativa nisso né e aí agora já no finalzinho do ano alguns títulos já sofreram reajuste a maior parte a maior parte dos reajustes de mangá vão acontecer agora em janeiro poucos títulos vão continuar com o preço normal até alguns até o início do próximo arco a gente tá com 63 pessoas dá pra adiantar bastante gente perguntou a gente ainda não tinha confirmação não podia falar disso mas o quarto arco de Jojo's vai sair sim no mangá tá então pro pessoal que tava meio tenso que lá mas a Tonino não vai continuar depois da terceira parte não a parte 4 vai vai rolar sim tá e alguns aumentos voltando pra questão de aumento de preço alguns aumentos vão começar só alguns começam em janeiro e alguns começam só no início de próximos arcos tá bom o William Viali ele tá perguntando aqui uma questão bem técnica relacionado a dólar que aumenta e sobe algumas coisas já não vão depender mais tanto da gente porque aí a própria indústria a própria economia vai ter que mudar não é tipo algumas coisas não dependem da gente mesmo que o dólar varie se o cara depois não variar ali no preço do papel não tem como depois a própria gráfica não vai conseguir fazer o trabalho dele mais barato e aí depois não vai conseguir converter pra gente então assim é uma cadeia mesmo que é igual a gasolina a gasolina quando aumenta aumenta e quando diminui lá não diminui no posto então a gente não tem controle sobre isso eu gostaria mas não tem né gente é isso e aí a gente convida o pessoal que ainda tá com a dúvida de aumento de preço a gente deixou em destaque é o primeiro destaque lá no nosso Instagram um comunicado que fala exatamente sobre os motivos do aumento de preço por que que aconteceu então a gente convida o pessoal também a ler isso faz parte da proposta de transparência que a gente tá trazendo e a gente quer que toda a informação fique à disposição de vocês tá bom hoje veio até loja que loja parceira nossa que comprou da gente veio e falou caral vocês vão falar do aumento de preço de mangá sim mas a gente já falou então tá aqui a gente falou de novo que não tem como exato ó o monstro que a zebã terá reajuste deixa eu pegar aqui porque eu tenho que checar é muito mangá gente não lembro de cabeça eu não vou lembrar de cabeça em qual edição deixa eu ver e há alguns casos quando a edição também tá terminando ele acaba não tendo reajuste então é questão de checar não como ele termina na edição 9 pro pessoal que tá perguntando de Monster Canzemban ele termina na edição 9 em abril e ele não tem reajuste de preço tá e eu sei que tem alguns volumes sendo reimpressos que eu sei que tá ligado isso não há outra live lá de mangá gente eu coleciono o monstro eu adoro o monstro e a gente falou que eu não vou falar de mangá aqui o Eduardo perguntando de formato de coleção capa cartonada a gente não tem nenhum outro arco agora previsto pra seguir o formato que foi pro X-Men Inferno tá mas a gente tem e a gente já anunciou nas outras lives a coleção clássica Marvel chegando e parte dessa coleção clássica vai ter X-Men tá histórias cronológicas nos anos 60 então em breve a gente espera conseguir trazer mais novidades nessa coleção o pessoal ainda tá preparando as capas brasileiras porque eles tem que adaptar tudo do formato de como saiu lá fora a gente ainda não tem o preço dela estabelecido também a gente vai fazer um lançamento bastante bacana mas a gente ainda não consegue confirmar tá desculpa aí pro pessoal que tava esperando podem ter impressões de Graphic MSP em capa cartão tá imprimindo bastante Graphic MSP viu bastante então acompanha lá no site que tá vindo é que eu tô por enquanto cuidando de turma da Mônica também até o comecinho de janeiro por isso que eu tô por dentro muitas mudanças na panela é eu vi que o pessoal perguntou até das mudanças como a gente comentou em outras lives pra quem tem acompanhado isso a gente tá passando por várias mudanças a gente não tá só aumentando o preço pra conseguir sair desse período de pandemia todo mundo sabe que a pandemia afetou de forma negativa várias áreas do mercado a área editorial não fugiu a regra e por conta disso a gente tá reestruturando tanto internamente quanto externamente e tendo que revisar os preços então dentro da área de marketing a gente teve outra reestruturação por isso que atualmente eu tô cuidando de Marvel Disney e mangás a Carol também tá cuidando de DC de Versus e de MSP e é bem provável que a gente tenha algumas outras mudanças acontecendo aí pro início do ano tá talvez entre uma pessoa então a gente pede pra vocês aguardarem que assim a gente tá trabalhando dobrado mais alguma pergunta que dê pra responder aqui tem muita pergunta de Marvel Douglas é com você gente ó abrindo o jogo com vocês a Isabelle tá meio louca ali naquele cantinho porque o meu editor de Marvel resolveu que precisa de férias como assim? como se a gente não trabalhasse só por amor sabe? não, mas enfim ele tá tirando férias merecidas o Bernardo e aí por isso que a gente tá dando uma pausa com os anúncios de Marvel até porque a maior parte dos anúncios a gente já fez tanto na CCXP quanto na na live pós-CCXP a gente vai falar um pouquinho mais agora no sábado me corrija se eu estiver enganado Carol às 11 horas né? da Bienal sábado às 11 horas a gente tem a live gravada da Bienal é, a gente vai ter um painelzão de uma hora né? na Bienal e aproveitando no sábado também às duas da tarde vai ter uma live com a Tita e o Tiago que são nossos editores de Turma da Mônica Sidney Guzman que tá aqui e o Maurício de Souza então vai ser sensacional essa live caramba vai ser incrível pra falar de graphics vai ser muito legal dentro da parte de Turma da Mônica da Bienal isso e aí do painel a gente vai trazer alguns anúncios tão parecidos do que a gente fez na CCXP mas como pra Bienal a gente também fala bastante do público Kids a gente vai falar um pouquinho das continuações de DC Kids DC Teens Marvel Action Marvel Teens então a gente convida o pessoal que ficou interessado nessas publicações a assistirem também o pessoal que tá pedindo as justificações de aviso de preço esse vídeo vai ficar gravado no YouTube e no Facebook a gente acabou de falar disso então volta um pouquinho tá tem comunicado no Instagram também e pessoal que tá perguntando de Marvel Vintage se vai pra Amazon o Marvel Vintage não é o Marvel a coleção clássica Marvel Marvel Vintage não só vai pra Amazon mas ele já está na Amazon então todos os títulos de Marvel Vintage Viúva Negra Homem de Ferro quais mais saíram já tô perdido o Hulk Futuro Imperfeito Vingadores Guerra Cree tudo isso vai pra Amazon também tá bom então minha gente é isso? acho que é isso e aí a gente volta em live acho que agora só o ano que vem a gente falou que é live toda semana semana que vem daqui a duas semanas longínquos o ano que vem obrigado a gente e a gente vai falando aí a Hanna Barbera tá perguntando bastante aqui eu não lembro de cabeça se tá no plano editorial do ano que vem de DC mas eu vou na próxima live pode perguntar que eu já vou ver a resposta eu não lembro de cabeça agora mesmo boa vai ter mais Bonelli Play Store da Bonelli como Xambara eu não lembro de cabeça também não eu adorei isso daqui gente deem dicas de como trabalhar na Panini olha você precisa ser meio louco você precisa ser meio louco meio desequilibrado e gostar muito de padrinho é nóis gostar muito de padrinho gostar muito de padrinho mas manda currículo aí manda aí manda aí um detalhe ter espaço de prateleira porque senão você sabe que você vai começar a comprar quadrinho feito louco então você precisa ter espaço em casa se você é que nem eu que tem que reaproveitar o armário que é o da cozinha pra fazer live fica um pouco complicado né na minha cabra não cabe mais eu falei que eu vou começar a fazer prateleira em cima assim perto do teto pra colocar quadrinhos na casa toda porque tá difícil é algo que eu penso Carol o Daniel M tá perguntando de se a gente terá coisas parecidas com a coleção clássica Marvel eu acho que vale falar das sagas né tem a saga do Batman e a saga do Superman do By eita e vai ser muito legal vai ser mensal vai ser capa cartão vai ser linda então esperem que vai ser muito legal será que alguém aqui não gosta de quadrinhos ah não sei né vai que vai que conhecer né vai que tá aqui só pra ver a nossa cara e gravar assim pra quebrar na rua ai que horror gente brigadão pela participação de vocês a gente volta a Isa já pôs uns fora aí né Isa eu eu fora como assim fora fora onde os móveis fora pra abrir espaço pro quadrinho minha o meu o centro de mesa é necessariamente um baú pra colocar quadrinhos pra ter quadrinhos dentro a minha avó veio aqui acho que umas três semanas atrás e ela foi puxar um desses baús gente coitada ela tentou arrastar o baú o que você colocou dentro do baú é quadrinho vó é quadrinho e fica muito pesado deixa eu aproveitar e mandar aqui um beijo pro Marcos Gubiotti ele também foi lá na Playline saudades de você Marcos gente acho que era isso tchau né é obrigada obrigada gente por todo mundo que assistiu que acompanhou aí a gente 2021 continuaremos com lives apesar de que esse final de semana já tem também uma live com os meninos né de MSP e vamos continuar aí esse papo e assistam o painel da Bienal às 11 horas amanhã beleza tchau gente obrigada beijo beijo